É mais fácil pra você, se você fosse o dono, né, você aprovar um cartão ou um cartão com bom limite pra um cliente que não tem nenhum tipo de produto com você e falar assim, não quer nada, entendeu, isso aí, não me importa ou um cliente que ele tem algum produto contigo. O que nós temos por hoje? Vamos começar sobre cartões de crédito. Geralmente o pessoal fala assim, eu abro, eu fiz um seguro, um serviço com a Porto Seguro, com a Mato Sejas Corretora, é isso? E me aprovaram um cartão desse daqui, né? Qual que é a lógica de aprovar, por exemplo, no início um cartão como esse para os clientes? Por que isso acontece? Conhecer o cliente, entendeu? A Porto, acho que não só a Porto, na grande maioria dos bancos, mas falando especificamente da Porto, ela muitas vezes gosta de conhecer o cliente, então assim, que até a gente comenta, né, com os nossos clientes, olha, eu acho bacana vocês fazerem algum tipo de produto pra relacionamento, obviamente não é uma coisa que é obrigatória, mas ter o produto, a gente tem que pensar não só com a cabeça de cliente, né, a gente tem que pensar assim, poxa, imagina se eu fosse o dono do banco, né, seja Porto, Itaú, Bradesco, Santander, é mais fácil pra você, se você fosse o dono, né, você aprovar um cartão, ou um cartão com bom limite, pra um cliente que não tem nenhum tipo de produto com você e falar assim, não quer nada, entendeu? Isso aí não me importa, ou um cliente que ele tem algum produto contigo, né, porque isso acaba abrindo portas, o banco começa a te conhecer, porque você vai ter ali o produto, então o banco vai ter um certo conhecimento a mais com você, E além disso, o produto ali não é só para ter o produto, né, como o Leandro mesmo fala, né, ele tem aqui o residencial da Porto, e é uma coisa que, poxa, às vezes você tá precisando que troque uma lâmpada, ou você tá precisando que coloque uma TV, ou você tá precisando que coloque uma cortina, ou que limpe a sua caixa d'água, ou que troque telha, então são coisinhas assim que a gente fala assim, nunca vou usar, né, Aí acontece algum pepino, e o pior, quando acontece um pepino e você não tem um seguro, você tem que contratar uma empresa que mal você conhece, né, e aí você vai tá colocando uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa, entendeu? Tudo bem, a Porto, você não conhece o cara da Porto também, mas você tem a empresa Porto Seguro por trás, entendeu? Então, poxa, você tá colocando uma pessoa que não te conhece, que você não conhece, mas você conhece a empresa, é impossível uma empresa como essa, você tá contratando qualquer pessoa que vai fazer besteira na sua casa, e além disso, você vai ter todo o know-how da Porto, né, e outro, você vai ter o nosso know-how aqui da Seixas Matos, que é uma das maiores corretoras do Brasil, tá? Que é um dos motivos também que a gente consegue aprovar tantos cartões aí, que inclusive hoje em dia somos a maior corretora e a que mais aprova cartões no Brasil, né, e dos maiores limites, tá certo? Exatamente, exatamente. Olha, gente, que legal, olha aqui, ó, estamos diante aí da maior corretora que emite cartões do país, hein? É, exatamente. Seixas Matos, corretora de seguros. Olha só, que parabéns, né? E graças a vocês. A você e ao canal, né, vocês clientes aí. Olha só, quando a gente se conheceu, foi faz um ano e seis meses já? Um ano e seis meses. Vai fazer quase dois, mas acho que é um ano e seis meses, um ano e oito meses, uma coisa assim. Sim, conheci o Flávio, foi por e-mail, né, Flávio, mandou uma vez, persistiu. Aqui eu falo assim, quando vem parceiros para me procurar aqui, quando eu vejo que tipo de assunto que é, eu nem quero saber. Mas quando ele foi para o Porto Seguro, ele veio falar comigo, eu falei, Edinho, investiga para mim, né? Aí o Edinho foi, investigou a Seixas Matos, falou com o Guilherme, falou com o Flávio, aí estamos aí hoje, há um ano e seis meses. Tanto que os meus cartões hoje foi, vocês já sabem toda a história, né? Meu cartão começou com um Gold, depois aprovou um Platinum, que é esse daqui, ó, com 30 mil. Depois aprovou Visa Infinite com 60, né? E depois o Guilherme, eu consegui esse cartão aqui, ó, esse cartão começou, eu também tive esse cartão. E o Guilherme depois desse para esse direto, né? Mas o mais gostoso de tudo isso daqui é quando você vê o Guilherme ligar para as pessoas. Você já viram ele falar? Ele fala assim, ó, alguns membros mandam para mim no reservado, no WhatsApp. Já viram ele falar, ó, Flávio? O que ele faz? O pessoal, o primeiro que me mandou assim o áudio do Guilherme, ele fala assim, ó, para vocês, quando vocês são aprovados, é um cartão Black. Por exemplo, vou pegar a Marina. Marina, tudo bom? É o Guilherme. Aí a Marina fala, oi, Gui, tudo bom? Marina, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Aí a Marina fala, ai, Guilherme, pelo amor de Deus, o que que é? Olha, Marina, a Porto Seguro fez uma análise no seu cadastro, mas infelizmente... Aprovou um Black! Ai, ai. Essa daí eu não esqueço jamais. Então, quando o Guilherme liga para as pessoas, ele dá uma... E o pior é que eu ainda demoro. Demora, é. Porque, ao invés de eu simplesmente falar, né, tipo, ah, olha, não aprovou, mas aprovou! Não, eu vou, eu demoro uns 40 segundos no áudio para falar isso aí. Aí a pessoa fica lá na casa dela, assim, com o coração disparado. Aí depois o cara me manda um áudio, a Marina, ou as pessoas me mandam áudio. Aí fala assim, pô, você quer me matar do coração lá aqui no trabalho? Já desesperado, pensando a noite inteira, você me fala isso aí. Não, tem que ver quando ele me ligou para o Marina, do cartão corporativo que foi aprovado. Sim. A Marina aqui no grupo ficou toda feliz da vida. O Daniel com o cartão dele, o Fernando Cavalcante, que eles aprovaram também, né, para a galera toda aqui. Mas é uma coisa assim, fala, né, eu falo assim, não é puxando o saco dele não, porque é o filho único que você tem. Não, eu tenho três. Três filhos, é. Mas o mais velho é o Guilherme? Não. No contrário, mais ou novo? É o caçula. É o caçula. Os outros dois estão fora. Ixi, meu Deus. Agora mais novo. Agora mais cegado. Demais. Era o terror. Quando dorme duas, três horas da manhã, entre o dia. É coruja? É coruja. Quando não seis, né? É coruja. E além disso, é impressionante como é que tem pessoas que também, com o seguro, né, não tem tempo de fechar seguro. No horário comercial. No horário comercial. Fecha na madrugada. E acaba fechando na madrugada. E tem as defesas do rodo. Vocês são hoje o número um de emissão de cartões pela corretora. Isso, isso. Mas tem algum outro produto que vocês são recordes também, não? Olha, consórcio, somos um dos maiores, né? Porque assim, de corretora que não é focada só em consórcio, somos o maior. Cada um que ele falar aqui, eu quero dar uma salva de palma. Então, primeiro, cartões de crédito, somos o número um do Brasil pela corretora Matisse. Então, vamos soltar uns balões aí. Primeiro, balãozinho, né? Maravilha. Vai explodir aí, hein? Aí, ó. Esses foguetinhos que vocês estão vendo aí. Agora, mais um. O que é o segundo produto? Consórcio. Consórcio. Para vocês terem ideia, né? Consórcio, vamos colocar uma bomba, né? Então, vamos lá. Uma bomba, vamos lá. Parabéns. O que mais? De consórcio, só para eles terem uma ideia, né? Existem as corretoras normais, que vendem de vez em quando. Existe o grupo de elite da Porto. E tem três grupos de elite. Tem o Porto Elite Gold, tem o Porto Elite Black e o Blue, que é o top dos tops. Nós fazemos parte do Blue. Olha que sorte. Então, vocês são os bambambam, então. Exatamente. Olha que legal. Graças aos clientes. Vamos aproveitar a fala de consórcio. Consórcio a gente vai ter, né? Obviamente. O consórcio de bike, consórcio de carro, moto, caminhão. Consórcio de imóveis, tá? Todos eles estão com uma promoção, tá? De 25% de desconto até a contemplação, tá certo? E desconto na taxa de administração também. Outra questão que é um diferencial da Porto. Dois outras questões, né? Uma das questões é a seguinte. Os grupos deles são menores do que os bancos. Nada contra os bancos. Gosto bastante, tenho, conto em quase todos, né? Mas os bancos, por eles terem milhões de clientes, acaba que eles fazem grupos aí de 800, 1000, 1200 clientes. A Porto, o máximo que você vai ter é 500, entendeu? Então, poxa, de 1000, você pegar 500, é metade. E vai ter em torno de 6 contemplações mensais, tá certo? Então, assim, poxa, 6 contemplações. Você pega a maioria dos outros bancos, você vai ter 3, 4, 5, entendeu? Então, acaba se contemplando mais fácil. Outra questão, que é um diferencial nosso. Se você fecha um consórcio normalmente com gerente, né? Produtos em si com gerente, o gerente, ele vende pra você, mas ele não consegue te atender. E não, às vezes, não porque o gerente não quer, porque existem gerentes que são muito bons. Você pega aí Levi, né? Você pega a Raquel, que são pessoas maravilhosas. Eu já tive o prazer de falar com o Levi. Você tem conta com eles? Olha, infelizmente ainda não, mas eu quero abrir uma conta, eu vou abrir com o Levi. Ah, quer o Levi? Pega aí, aí, é o Levi. Fique tranquilo que eu vou querer fazer com o Levi. Eu vou querer esse cartão do original, sim, sim. Não tenho, cara, mas falta de oportunidade mesmo, assim, de não ter pensado. Mas eu vou querer sim, viu? Não, 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 de lá não tem. Pelo amor de Deus, ah, esse Levi, ah, não. E às vezes até pela cobriria. Esse Levi, ah, é uma bola murcha. Não dá, não. O Levi. Chama a gente lá, que ele chama, Raquel. Vamos atrás deles aí pra esses cartões, que são maravilhosos também. Mulherada gosta de consórcio de cirurgia plástica, tem? Não, ainda não. O que que nós temos consórcio de plástico? Não tem? Mas existe, né? Não tem. Existe, existe. Existe só não na Porto, mas aí a gente tem uma parceria com uma pessoa maravilhosa, que eu acredito que... Vocês devem conhecer. O irmão dessa criatura aqui. O famoso Edinho. O famoso Edinho. O Edinho faz, hein? Então, assim, chamem ele que ele faz esse tipo de consórcio. O Edinho faz consórcio de seguro, é, serviço de, como que chama? De estética, né? Serviços isso, estética, ele faz de celular também, até, né? Quando eu brinquei com o Emeric de ele fazer cabeça, eu tava falando, não é peruca não, é fazer implante, capilar, tem consórcio pra isso. Tem, tem. De peruca não dá. Peruca não, capilar, né? Mas de capilar é ótimo, até porque é caro. É caro. Você fazer isso aí, é caro. O Mesquita tem que fazer um capilar. E de Mesquita? Uns 30 mil reais. Olha aí, Mesquita. Faz, Edinho, o Edinho é bobo. Olha, tem o... O Edinho, chama o Mesquita aí, ó, já. O Edinho tem o Mesquita pra fazer, tem o Daniel Herson, tem o Emeric, tem o Bruno dos Estados Unidos, tem o Carlão dos Estados Unidos. O Edinho tem consórcio pra vender pra esse pessoal todo, né? Não faz. Tem que fazer, tem que fazer, Edinho. É um balamuxo também, né? Deu uma indicada pra ele ontem, de um cliente lá. É, ele é super gente boa. Chame o Edinho também pra esse tipo de consórcio que vocês vão gostar, tá? Maravilha, viu? Depois do consórcio, com cartões de crédito, como que tá sendo feita a aprovação aí dos Infinity, Black, Platinum e aí? Então, uma boa parte dos clientes, e até bom pros clientes, tá? Eles acabam passando pela aquela mesma questão que você passou. Vai do Internacional pro Platinum, do Platinum pro Infinity. Entendeu? Por quê? Questão de relacionamento, questão da Porto querer conhecer, não é tão demorado, tá? Não é uma coisa que o cliente vai esperar dois anos, três anos, não é isso. Uma questão que às vezes você vai esperar três meses, seis, oito. Lógico, isso vai depender do CPF de cada cliente, comprovação, relacionamento, tá certo? Mas, isso também é bom pra vocês, porque assim, cartão da Porto, pra você ter isenção no Infinity, no Black, você tem que ter por gastos, tá certo? Não tem normalmente, tá? E lógico, vai de cada negociação com a Porto, mas não tem especificamente, ah, vou ligar lá, vou falar com eles, eles vão fazer estorno lá da minha isenção, né, de anuidade, do Infinity e do Black, tá? Então, o que vocês podem fazer também, tá certo? Vocês podem aprovar, vamos supor, um Platinum, né? E aí no Platinum, vocês ganham um ano de isenção. Quando vocês transferem para o Infinity, por exemplo, de um mês, pô, transfere lá pra Infinity, vocês conseguem pegar o resto da isenção que vocês têm de um ano do Platinum pro Infinity. Olha só, interessante. Entendeu? E aí, às vezes, quando o cliente já vai ter um ano aí depois, né, com o Infinity, você tendo bons gastos, etc., vocês conseguem, às vezes, aprovar aí uma isenção maior, tá? É, pra quem não sabe, a Porto é o seguinte, o Internacional, eu trouxe todos os modelos pra vocês verem aqui, o Internacional, o Platinum, né, e até o nível Platinum, um ano grátis, primeiro ano é grátis. Se você pedir uma segunda bandeira, seis meses grátis na segunda bandeira, cartões adicionais grátis, pontuação no Black Infinity até 2.2, e acessos grátis, 10 acessos grátis no Lounge Key para o Black, e 10 acessos no Priority Pass para o Visenfit ou o Lounge Key para o Visenfit. É um dos melhores cartões do mercado também, principalmente por ter o Priority Pass 10 acessos, ou ilimitado pra aqueles clientes que batem uma 20 mil ou mais durante todos os meses, durante um ano, né? Então, assim, tem aí o Connect Card de graça, eles enviam o Connect Card pra você, a tag de pedágio, pagar R$ 8,90, volta de cashback pra você na fatura, se você ativar em até três meses a fatura, a Connect Card, ativar a tag. Você tem aí o Shell Box com promoção, abastecimento, é 0,07 centavos no combustível normal e 0,015 na aditivada Geo Power, né? E além disso, você tem aí como também ter os descontos no veículos, Porto Plus, transformar os pontos em cashback. Então, os cartões da Porto, ele vem dando realmente uma evolução perante ao que tem no mercado, tá? Guilherme, a procura hoje da galera é mais pelo qual você envolve? Você diz de nós dois ou do cartão, né? Obviamente, a grande maioria quer a Infinity Black, né? Mesmo a manganuidade é alta. Sim, por incrível que pareça, né? Mas é por conta dos benefícios que você mesmo falou. Mas hoje na Amato Seja, o que mais emite hoje, que vocês têm, assim, não tem número, mas chutômetro assim, o que mais emite hoje? Eu acho que até o Platinum. O Platinum é o que é mais emitido. É, eu estou a dizer o que ele estava falando, né? Lógico que não é de imediato, mas já sai o Platinum, né? Ou sai o Black. Algumas pessoas, ou o Black, né? Mas muitas vezes começa com o Internacional, aí faz-se algum relacionamento, né? E aí vai subindo e chega. Ô, Flávio, numa defesa, por exemplo, o cliente aprovou o Cartão Internacional. Em que momento que vocês fazem uma defesa para o Porto ajudar? Tem alguma coisa assim, não? Vocês fazem uma defesa para o gerente? A gente faz uma proposta, né? A gente monta a proposta e faz uma defesa de acordo com o que a gente vê das comprovações dos clientes e com o relacionamento que o cliente tem, tá? Lógico que existe o cliente sem relacionamento, não tem problema, mas é, cara, assim, 95% dos clientes que a gente consegue aprovar bons limites são clientes que têm bom relacionamento. Só para que vocês saibam, né? Eu tenho com eles seguro residencial, seguro de vida, seguro de celular, real for pet, consórcio, o que mais que eu tenho? Me ajuda aí. Celular você já falou, né? É. Vida, carro. Ah, carro. Sim, de carro. Seguro de carro, da Porto. Isso. E eu acho que você tem, são três residenciais, né? Que você tem por conta dos dois do carro e do residencial tradicional, né? É muito assim, ah, e o cartão? Sim. Aquele radar da Porto. Sim. O radar da Porto. Então, a identidade protegida. Eu tenho, acho que uns sete produtos da Porto Seguro. Então, assim, só que eu tinha o cartão Gold deles, né? Que vocês me ajudaram com o teu Platinum. Meu cartão Porto tinha 5 mil, depois reduzido para mil. Conheci o Guilherme, que foi para quatro. depois veio o Platinum, depois veio o Infint, depois veio o Internacional, depois veio o Black. Eu juntei o Black e o Infint deles. Mas é isso, paciência, né? Foi seis anos na luta. Eu vejo, assim, muitas pessoas me procurarem e falarem assim, ah, o Mato Seixo me aprovou o Internacional com 5 mil. Eu fico ou eu cancelo? Eu falo, olha, eu fiquei seis anos com 4 mil reais. Você já começou de cara com 5. Sim. Né? Então, o pessoal tem que ter um pouco de paciência para que vocês também consigam ter as coisas legais com eles. Porque, olha, gente, não basta você fazer um segurinho de 15 reais, 20 reais, não é menosprezando de jeito algum, não me leve a mal. Tem pessoas que podem fazer com 15, com 20, com 30, com 50 e tal. Ah, paga um mês, não deu nada. Dois meses, não deu nada, quer cancelar, depois quer de novo. Então, acaba quebrando o relacionamento. Relacionamento não é assim. Essa época que nós fazemos isso, com os bancos, acabou. Lembra que nós temos hoje histórico. Eles têm nossos históricos todos. O importante é você criar um relacionamento, se não for aprovado de cara. O importante é você criar um relacionamento,